A partir do dia 24 de janeiro, começa a ser feito o pagamento das cotas do PIS-PASEP para pessoas com mais de 60 anos. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o gerente regional da Caixa, o Délcio Bevilacqua. Délcio, aqui no Paraná, quantas pessoas, aí vocês têm uma estimativa de quantas pessoas têm direito a essas cotas? Sim, a Caixa começa então a cumprir a medida provisória 813-2017, que estabelece o recebimento do PIS-COTA para os trabalhadores a partir de 60 anos. A estimativa no Paraná é aproximadamente 160 mil pessoas com 260 milhões de reais. Que trabalhadores são esses que têm direito a essas cotas? Bem, o trabalhador, ele deve ter a carteira assinada, ter trabalhado em carteira assinada de 1971 até início de outubro de 88. Está compreendido nesta fase aí os trabalhadores que têm o PIS-COTA. E os valores, eles variam bastante? Sim, o valor ele varia sempre de acordo com o tempo trabalhado, porque era feito uma contribuição mensal, né? Então, óbvio que quem tem um período maior vai ter um valor maior para receber. E o que precisa para fazer esse saque? Precisa trazer que tipo de documentação? Sim, a gente lembra que é importante para nós na Caixa que o trabalhador apresenta os documentos de identificação pessoal, a carteira de trabalho é importante, né? Às vezes as pessoas já não têm mais a carteira, mas é importante se tiver esse documento para a gente fazer esta identificação corretamente e assim disponibilizar os recursos. Tem como saber se a pessoa tem algum saldo a receber aí pela internet? Como que faz? Sim, hoje a facilidade da internet no www.caixa.gov.br barra cotas PIS, a pessoa pode encontrar lá se tem direito ou não. No telefone também, no 0800 726 0207, ele será informado se ele tem algum saldo a receber. É importante o pessoal ficar ligado aí a partir do dia 24, né? Comparecer às agências da Caixa. Isso, é mais uma oportunidade aí para as pessoas que ainda não fizeram ou não tiveram essa condição antes por conta da idade. Ela antecipou agora para 60 anos. E é importante que as pessoas verifiquem se tem direito, procurem lá no site ou no 0800, né? Para pegar essa graninha que faz bem, com certeza. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin, para o Jornal da Educativa.